Oi pessoal, eu sou Elígia Anuário, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você quer saber todas as verdades sobre o Nui Lopu? Então assiste esse vídeo até o final, porque ele vai ser babado. Mas antes, não esquece de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para ajudar a divulgar. Também não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações do próximo vídeo, certo? Então vamos ao vídeo. Quando a gente inicia as técnicas Nui Lopu, a primeira coisa que a gente aprende é que elas são técnicas diferentes e, portanto, a gente utiliza produtos diferentes para elas. Ou seja, no Nui Lopu não se utiliza shampoo para limpeza dos cabelos e, portanto, não se pode utilizar os silicones. E que os condicionadores que utilizamos para co-wash não vão limpar esses silicones nos nossos cabelos. Já quando fazemos low pool, podemos utilizar qualquer tipo de silicone nos nossos cabelos, porque o shampoo sem sulfato irá limpá-los, certo? Errado! Porque tem aí quatro verdades que provavelmente ninguém nunca te contou, ou você nunca se deu conta. A primeira delas é que quando as técnicas vieram aqui para o Brasil, elas foram adaptadas e os silicones tolerados em ambas as técnicas devido à escassez de produtos liberados. Mas que, na verdade, quando Lorraine idealizou as técnicas, ela deixou bem claro em seu livro que os silicones também eram proibidos, pois eles eram tão prejudiciais ao fio do cabelo quanto os petrolatos. Olhem só o que ela diz na página 91 do seu livro. Fique longe de produtos que contenham silicone. Esse material sintético é ingrediente ativo de vários condicionadores e 99% dos produtos para brilho. Geralmente usado na fabricação de borrachas, plásticos e produtos para polimento. O silicone, na verdade, é feito para repelir a água, além de não ser biodegradável. Então, qualquer produto com esse ingrediente vai agir como um filme em volta da cutícula, impedindo a absorção da umidade. O silicone também pode intervir nos cachos, impedindo que eles surjam em sua forma natural. A segunda é que, para Lorraine, portanto, a diferença entre as duas técnicas é só o método de higienização do couro cabeludo, porque os demais produtos da nossa rotina capilar são iguais, livres de silicone em ambas as técnicas. A terceira é que os silicones, apesar de parecerem condicionantes, quando usados indiscriminadamente, principalmente os insolúveis, eles causam acúmulo nos fios de cabelo, fazendo com que a gente necessite de uma limpeza mais profunda dos fios. E dependendo do tipo de silicone utilizado e do acúmulo gerado por ele, até de uma limpeza com xampu com sulfato. A Sabrina Jampal fala um pouco sobre esses prejuízos dos silicones no seu livro, na página 92. Olhem só! Qual é o efeito dos petrolatos e silicones no cabelo? A curto prazo, os petrolatos e silicones são altamente emolientes, ou seja, causam uma sensação gostosa de maciez e suavidade. No entanto, o que muita gente não sabe é que eles não têm nenhum real poder hidratante ou nutritivo, ou seja, os efeitos não passam de uma maquiagem. Os petrolatos e silicones prejudicam os fios? Eles não agridem os fios diretamente, mas com o tempo podem ser prejudiciais, como formando uma espécie de película sobre os fios, que atrapalha a absorção de água, vitaminas e nutrientes. Essa barreira é a principal responsável pelo efeito. Meu cabelo enjoou desse produto, que faz com que precisemos trocar de cosméticos constantemente. Quarta, é que os parabéns, que sabemos ser liberados para ambas as técnicas. Lorraine Massi já alerta sobre os riscos deles quanto ao câncer no seu livro. Olha o que ela fala na página 92. Parabenos, um dos conservantes mais utilizados nos cosméticos, além de alimentos e medicamentos, para evitar o crescimento de bactérias. Os mais encontrados em rótulos são metilparabeno, propilparabeno e butilparabeno. Nos últimos anos houve polêmica, porque especialistas questionaram a segurança dos parabenos. Alguns dizem que eles podem estar associados ao câncer. Tem um vídeo aqui no canal que fala mais detalhadamente sobre os silicones e o acúmulo que eles podem causar nos fios. Então, eu vou deixar linkado aqui nos cards, para que vocês assistam ele depois. Mas, basicamente, a gente deve tomar cuidado com o uso dos silicones e substituir o seu poder condicionante pelos óleos vegetais. Por quê? Os silicones solúveis, apesar de serem retirados facilmente com água, em alguns tipos de cabelo, eles podem deixar resíduos. Sendo necessário, o uso de um shampoo sem sulfato, uma vez por mês, ou de um co-wash com anfótero, a cada 15 dias, para retirar esses resíduos. Já os silicones insolúveis causam acúmulo em qualquer tipo de cabelo. E como sabemos que não saem com água, se usados em um ou outro produto, necessitam de uso de um shampoo sem sulfato ou de um co-wash com anfótero, uma vez por semana, para retirar os resíduos deixados por eles. Já se usados em muitos produtos, o uso do shampoo sem sulfato deve ser um método exclusivo de limpeza dos fios. Pois o co-wash, mesmo com anfótero, não será capaz de limpar essa quantidade tão grande de silicones. Agora, se usados em todos os produtos, nem o shampoo sem sulfato será capaz de tirar todos os resíduos deixados por todos esses silicones. Sendo necessário, o uso de um shampoo com sulfato, uma vez por mês, para retirada do acúmulo de todos esses silicones. Portanto, como a maioria de nós começou as técnicas para deixar de usar shampoo sem sulfato, devido ao ressecamento que eles causam aos nossos tios, não tem propósito nenhum usar o shampoo com sulfato para retirar acúmulo de silicones, não é mesmo? Por isso que eu estou contando para vocês nesse vídeo, essas quatro verdades sobre o Noi Loco. Assim, o meu grupo e páginas do Facebook, que eu sempre deixo linkado aqui no box de informações, onde vocês só encontrarão álbums com produtos livres de silicones. Alguns produtos até possuem silicones solúveis, mas silicones insolúveis, nenhum deles. Bem como este canal nasceram com um intuito diferente dos outros que eu vi até agora. Que é propagar os benefícios da técnica original criada por Lohane Maci, onde não se utilizam silicones, principalmente os insolúveis em ambas as técnicas. E que vocês consigam agora, junto comigo nesse canal e lá no meu grupo do Facebook, seguir a técnica original proposta por Lohane Maci, sem silicones. Ou utilizar os silicones com mais segurança ou discernimento. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Clique o dedo no joinha e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos que não sabem ainda das verdades sobre Noi Loco. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações do nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!